Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu estou aqui no canal da minha amiga Carla Cristina para gravar para vocês esse suplá natalino. Com essa época do ano tão especial, nada mais legal do que a gente compartilhar com os amigos. Então eu fiz a aula para compartilhar aqui no canal dela e eu queria pedir para vocês que já são inscritos no meu canal, que acompanham o meu trabalho para se inscreverem aqui no canal da Carla, porque o canal é muito bacana, ela faz com todo carinho muitas aulas para vocês. Então pessoal, agora vamos conferir a lista de materiais e dar início a nossa aula. Bem pessoal, e para fazer o nosso suplá de Natal, olha só que bonito, um suplá que ficou bem natalino, vai ficar bem bonito aí na sua mesa e uma opção bem legal para você que vende também, oferecer aí para as suas clientes. nós vamos precisar do barroco maxcolor brilho ouro, esse daqui é a cor azul, né? Mas eu escolhi as cores bem natalinas, no vermelho e no verde. Eu vou precisar também da agulha para crochê número 3,5. E tanto a agulha quanto o barroco maxcolor brilho, você encontra no mega armarinho. Então é só você digitar lá no Google mega armarinho e você já vai encontrar a loja. Nós vamos deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja. Onde você encontra aí, não só os materiais que eu falei aqui, mas uma linha completa de produtos para você confeccionar as suas peças. Aproveite também para conferir as possibilidades de frete grátis, as promoções e as novidades que a loja Mega Armarinho recebe semanalmente. Bem pessoal, agora que a gente já tem a lista de materiais, nós já podemos dar início a nossa aula. Para fazer o suplá de natal, eu inicio fazendo o anelzinho mágico. E aqui dentro eu já subo três correntinhas que eu conto como o primeiro ponto. E trabalho agora pontos altos até completar 20 pontos altos. Onde eu volto para já iniciarmos a segunda carreira. Finalizei os 20 pontos, fecho com baixíssimo na terceira correntinha. Iniciando a segunda carreira, subo três correntes, volto no mesmo ponto e faço mais dois pontos altos. Então, ficamos com três pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Faço uma corrente, pulo um ponto da carreira de base e no próximo faço novamente um bloquinho com três pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma eu vou circular toda a carreira onde ficaremos com dez blocos com três pontos altos cada. Faço uma correntinha, fecho contando uma, duas, três, a terceira correntinha. Agora eu caminho com pontos baixíssimos até chegar no espaço da correntinha. Aqui eu subo três correntes que eu conto como o primeiro ponto alto, faço mais um alto, então ficamos com dois. Duas correntes e vamos trabalhar mais dois pontos altos pra formar o leque. Então, faço um ponto alto, volto no mesmo intervalo da correntinha, mais um ponto alto. Venho lá no próximo intervalo da correntinha e mais uma vez trabalho. Dois pontos altos, duas correntes e dois altos. Então, vamos trabalhar ao longo de toda a carreira dessa forma. Em cada intervalo de correntinha, faremos um leque com dois pontos altos, duas correntes e dois altos. Formando no final da carreira, dez leques. Carreira finalizada. Caminho com ponto baixíssimo até ficar no segundo ponto do leque. Trabalho três correntinhas que eu conto como o primeiro ponto. E no espaço de correntes, trabalho dois pontos altos. Então, eu fiquei com três pontos altos. Um em cima do ponto, dois dentro do espaço de correntes. Agora, eu faço duas correntinhas e mais dois pontos altos. No primeiro ponto do leque do outro lado, eu trabalho mais um ponto alto. Então, ficaremos com o leque com três pontos altos de cada lado, duas correntinhas no meio. Sendo que o primeiro e o último ponto do leque são sobre os pontos do leque da carreira de base. Então, pra começar o próximo, em cima do ponto, faço o leque dentro e um último ponto lá no ponto depois das correntinhas. Finalizei a quarta carreira com os blocos de três pontos altos de cada lado e duas correntinhas no meio. E já iniciei a próxima, onde nós também vamos trabalhar os blocos com três pontos altos de cada lado, formando o leque, separados por duas correntinhas. Entre eles, agora, nós fazemos uma corrente. Essa é a única diferença dessa carreira, então, formando também os blocos com três pontos altos. Carreira finalizada, vamos pra próxima. Caminho com baixíssimos até o segundo ponto do leque. Levanto três correntinhas e no próximo ponto do leque, faço um ponto alto. Dentro do espaço de correntes, faço dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Sobre os pontos do leque no bloco desse lado, trabalho um, dois pontos altos. Então, ficaremos com o leque com quatro pontos altos, duas correntes e quatro pontos altos. Uma correntinha pra passar de um pro outro e venho novamente, pulo o primeiro ponto e já começo a trabalhar o leque, formando quatro pontos altos de um lado, duas correntinhas no meio e quatro pontos altos do outro. Isso em volta de toda a carreira. Carreira finalizada, vamos iniciar a sétima. Caminho com pontos baixíssimos, aqui fazendo um ponto baixíssimo, até chegar no segundo ponto do bloco. Faço três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Dentro do intervalo de correntes, dois altos, duas correntinhas e dois altos. Depois que eu cheguei aqui na parte dos pontos altos do outro lado, eu repito o mesmo processo que eu fiz no início. Ponto alto sobre ponto alto, e aqui eu deixo o último ponto sem fazer, como deixamos o primeiro do outro lado. Faço uma correntinha de separação, venho sobre o próximo leque e repito o mesmo processo. E dessa forma, caminho até completar toda a carreira. Finalizada a carreira, vamos iniciar a próxima. Caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto do bloco, trabalho as três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto. E trabalho ponto alto sobre ponto alto. Dentro do espaço de correntes, faço as duas correntinhas. Os dois pontos altos, depois as duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora, ficaremos no bloco com seis pontos de um lado, seis pontos do outro. Então, olha lá, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Do outro lado, a mesma coisa. Já fiz dois, três, quatro, cinco e seis. Uma correntinha e já pulo pro próximo leque. Deixo sem fazer o primeiro ponto e repito o mesmo processo que eu já fiz nesse primeiro. Isso, leque a leque, até contornar toda a carreira. Carreira finalizada e eu já iniciei a próxima. Onde ficaremos com sete pontos altos, duas correntinhas e sete pontos altos do outro lado. Sempre deixando uma correntinha entre um leque e outro, fazendo ponto alto sobre ponto alto. E no espaço de correntes, continuamos da mesma forma. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Sempre deixando o primeiro e o último ponto do bloco sem fazer. Eu vou terminar essa carreira e volto dando continuidade. Vamos agora pra última carreira na cor vermelha, a última carreira da base. Essa agora será a décima carreira e eu vou continuar da mesma forma. Caminho com um ponto baixíssimo, venho até o segundo ponto do meu leque. E daí pra frente, eu continuo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Depois dessa carreira, nós vamos trabalhar a carreira no verde, que é a carreira do bico, dando o acabamento no nosso suplá. Aqui, então, nós trabalhamos os dois pontos altos, né? E vamos trabalhar agora quatro correntinhas. Então, vai ficar um espaço maior pra ter base pro bico. Aí, novamente, os dois pontos altos, dois de um lado, dois do outro e quatro correntinhas no meio agora. E eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até restar o último ponto. Pulo o primeiro e o último, faço uma correntinha de separação, não faço também o primeiro ponto, e já venho seguindo o mesmo processo. Então, lembrando que agora temos quatro correntes no centro do leque. Vou trabalhar toda a carreira, volto arrematando o fio e vamos fazer o acabamento final. Já finalizei a carreira, agora eu vou trocar o meu fio pelo Barroco Maxcolor na cor verde. O Barroco Maxcolor brilho e volto fazendo o acabamento. Bem, aqui eu já fiz o primeiro barrado pra que vocês possam ver que bonito que vai ficar, que destaque que ele ganha com a cor verde. Então, aqui, ó, nós vamos ter esse relevo entre um leque e outro, e quando eu termino o relevo, aqui eu comecei normal, ó. Pulei o primeiro ponto e comecei a trabalhar em ponto alto. Então, aqui, quando eu termino esse relevo, eu vou trabalhar duas correntes, pular o primeiro ponto, e agora, nessa carreira, eu vou trabalhar pegando só na laçada de trás do ponto. Só pra dar aqui um ar de que nós estamos saindo da parte de trás da carreira. Então, ele fica com esse relevo aqui, fica bem bonito esse detalhe. Então, venho e trabalho até chegar ao último ponto do bloco. Quando eu chego aqui na parte central do leque, eu faço dois pontos altos, quatro correntes, e fecho com picô, pegando nas duas laçadas do ponto, fechando com ponto baixíssimo. Mais uma vez, quatro correntes, e fecho nas duas laçadinhas na base do ponto, com ponto baixíssimo. Agora, eu venho mais uma vez, trabalhando... Dois pontos altos, e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar no penúltimo ponto do bloco. Cheguei no penúltimo ponto do bloco, pegando na laçada de trás do ponto, tanto no começo aqui no primeiro bloco, quanto no segundo bloco, formando por completo o leque. Agora, eu venho, faço duas correntes, prendo com um ponto baixo. Laçada na agulha, e eu vou pegar aqui, ó, desse lado, na carreira de baixo, pulo a de base, pego na de baixo, passo a agulha por trás do ponto, e faço a metade do ponto alto. Laçada na agulha, vou lá, pulo a carreira de base, venho na próxima, primeiro ponto do bloco, faço metade do ponto alto, e deixo na agulha. Depois, eu fecho as três laçadas de uma única vez. Volto no espaço de correntes, e faço mais um ponto baixo pra finalizar esse detalhe. Duas correntes, pulo o primeiro ponto do bloco, venho no segundo, pegando na laçada de trás do ponto, e vou começar a trabalhar montando o leque, igual eu já fiz aqui nesse primeiro. Então, olha como fica bonito. O detalhe fica bem natalino mesmo, esse suplá. Então, dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira, e volto pra mostrar a peça finalizada. Finalizei o bico de acabamento, e com ele também finalizamos o nosso suplá de natal. Eu espero que vocês tenham gostado, e não deixem de se inscrever no canal da Carla, que é um canal muito bacana. Então, você que já me segue, aproveite pra conhecer o canal da Carla, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bem, pessoal, e finalizando a nossa aula, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!